Olá meus amados, o canal da Mãe Sara Luana vem trazendo uma simpatia amorosa e poderosa na força de pão rogira cigana, tá? Então vim aqui trazer pra vocês, olha só, farinha, azeite de dendê, açúcar e um pouco de água quente, que já ferveu e está quente essa água. Então você só vai colocar um pouquinho de dendê nessa farinha, tá? Um pouco de dendê, vai mexer, misturar essa farinha, prestem bem atenção, tá certo? Coloque a água que já ferveu, ela ainda quente, aos poucos, até conseguir formar uma consistência. Pessoal, aqui vocês vão... modelar, fazer uma bola em forma de cabeça, tá certo? Você vai pegar, não precisa ser a farinha toda, você vai fazer uma bola em forma de cabeça. Isso aqui é uma demonstração amorosa na força de pão rogira cigana. Conforme você vai fazendo essa bola, vá pensando na cabeça da pessoa que você quer que volte para você e esteja doce com você. Vá pensando em pensamentos dizendo, aqui eu faço a sua cabeça, para que nesse exato momento você só pense em mim. Gente, terminando de fazer essa bola, tá? Você faz os olhos... E boca... Assim, ó... Olhos e boca... Tá? Desse jeito. Aqui... Você tenta fazer um furo... Segure bem a cabeça, tenta fazer o furo... Vou mostrar para vocês, tá? Deixem ela bem consistente. Deixem ela bem consistente. Aqui não está muito, mas você vai entender que é para deixar ela bem consistente. Tá? Nesse furo, você irá colocar o nome da pessoa amada três vezes e embaixo três vezes você colocará o seu nome. Dobre com toda força, amor e pensamento, que essa pessoa só vai ser sua. Essa pessoa só irá pensar em você e não dormirá, não comerá enquanto não voltar para você. Aqui você vai colocar... Tá? Açúcar... Nessa exata cabeça. Gente, lembrando que... Dentro da sua casa, você acenda uma vela para o seu anjo da guarda. Você pode acender dentro de casa, junto quando estiver fazendo essa simpatia. Acenda a vela, tá certo? Porém, quando você terminar de fazer a cabeça pensando, você irá voltar para mim, você vai pensar em mim em todos os sentidos da sua vida. Você não irá comer, nem beber e nem dormir enquanto não voltar para mim. Você fez a cabeça, os olhos e a boca. Não precisa usar tanta farinha, aqui é uma demonstração. Aqui você irá... Deixar uma vela em mente, uma vela vermelha para a pombogira cigana. Deixe em um lugar que possa levar um pouco de sereno, mas que não apague essa vela. O sereno da noite. Que não apague essa vela. Assim que essa vela apagar, ou pela manhã, o que você irá fazer, pessoal? Você pega essa cabeça, deixa essa cabeça bem feitinha, tá? Aqui eu fiz uma demonstração rápida para vocês dessa simpatia. Você pega essa vela quando acabar, no outro dia você vai pegar essa cabeça e levar em um lugar que esteja florescendo, que esteja nascendo mato verde, que tenha plantas, tá? Você acende essa vela vermelha pensando, pombogira cigana, entrego meus pensamentos e toda a força de vontade e paixão e loucura que sinto por essa pessoa. Essa pessoa só pensará em mim. Faço esses pedidos de todo o coração, força e alma, tá? Pode deixar essa vela apagar, desmanchar por ela mesmo. Deixe depois no sereno da noite e pela manhãzinha você procura um local que tenha crescimento, tenha árvore, tenha flores que estejam nascendo uma plantação. Você vai lá e deixa essa cabeça em meio, tá bom? Entrega a pombogira cigana que ela vai dar sua pessoa de volta. Essa pessoa vai voltar docinha e amorosa para você. Tá bom, meus amados? Aqui é mais uma demonstração que o canal da Mãe Sara Luana vem trazendo para vocês, tá certo? Então curte, compartilha com as pessoas e desde já segue. Fiquem todos na paz.